Eu sou o samba, sou da porral aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem levo a alegria para milhões de corações brasileiros Da América do Sul! Somos da América do Sul! Elimio Amasto! Elimio Rio! O intercambio com Rio de Janeiro foi uma gestão que inicialmente partiu De uma iniciativa do senhor alcalde do município de Pasto, o Dr. Nicolás Toro Quem nos ajudou a enlazarnos com a Embajada de Colômbia em Brasil A través de eles, nós conseguimos chegar depois A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro E por ende, também a consolidar esta gestão de intercambio de saberes Intercambio Cultural com o Carnaval de Rio de Janeiro Olá, eu sou Renato Figueiredo, artista do Carnaval de Maricá Estou muito feliz de poder participar desse intercambio cultural Entre o Rio e Pasto na Colômbia É gratificante chegar aqui nesse país E encontrar também um Carnaval tão rico e vibrante como o nosso Que também preza muito pelo povo Que entende o Carnaval muito além da festa Mas sim como um instrumento de arte, cultura e cidadania Bom, está sendo uma experiência única Porque cada vez que conozco a vocês Me apasiono mais Porque nossa similância é muito grande Nossa história também se encontra Porque o nosso início é muito similar Sobre todo para o fortalecimento dos saberes Traer a pessoas com outras visões no tema creativo do Carnaval Mas que quando você olha a similidade Somos impregnados dessa essência que temos Porque ver seu baile, ver sua dança, sua música Todo esse tema é muito arraigado Simplesmente com connotações diferentes Logramos esse exercício Estes talleres que de alguma maneira Magnificam a proposta que tem o Carnaval de negros e blancos Que também fortalecem o pensamento Para magnificar nossas obras E a Delegação do Rio hoje está Desfrutando as lãjas Todos os intercâmbios de saberes Os intercâmbios culturales Nos permitem avançar Hacia um propósito Que é que o mundo conheça o Carnaval de negros e blancos De pasto, mas adicional O propósito maior é que nossos artistas Tenham a possibilidade de que a través de estes intercâmbios Puedam expandir seus conhecimentos Pois muito bonito, muito enriquecedor Porque eles nos mostram a parte de sua cultura De seu Carnaval E miramos como fazemos Os temas de investigación La creação Todo isso vai ligado Vai de la mão Uma expectativa muito grande Como também ir a visitar a eles Para poder enriquecer mais nossa cultura Eu acho Bom, os talleres foram maravilhosos Agradecemos a Corpo Carnaval Por traernos estas espectaculares esências De Brasil Realmente Hemos aprendido muito Desde o domingo Até o dia de hoje Há havido talleres maravilhosos Com maestros diferentes E incluso Hoje na tarde Terminamos com a dança Uno E dois E três Bom, vou trazer para cá Para pastos Minha metodologia Que se chama Samba do coração Porque o samba É um baile ancestral Vamos fazer uma viagem De bailes afros Até chegar No samba do coração Que é um desenho Do coração no piso E depois Avançamos com as coreografias Do samba De carnaval De passista E no final Vamos fazer uma grande coreografia É um baile 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 Porque é um baile É um baile Todas estas gestiones Van encaminadas E dirigidas A um propósito E é a preservação De nosso patrimônio cultural E material de a humanidade Como nos o diz O Plan Especial de Salvaguardia As delegações Quando chegam a esta cidade Para entregar o seu conhecimento O que fazem É que Nosotros valoremos Muito mais O que temos Como patrimônio E eu acho Porque isso é O trasegar dos anos Que nossos hacedores Como portadores Vão ter essa relevância Artística Para com as novas generações A preservação do nosso carnaval Vai muito Da educação E temos que entender Que o carnaval Como no Brasil Temos as escolas de samba Passista também tem que entender Que nossos ninhos Nossas crianças Têm que estar Inclusas nesse processo Porque isso é o que vai Perpetuar a nossa festa A nossa arte e cultura Então, Pastos Como nós no Rio de Janeiro Temos as escolas de mirim E vocês também Têm o carnavalito Permaneçam com isso Porque é isso Que vai perpetuar A nossa festa Vocês não imaginam O tesouro Que vocês depositaram Na nossa alma de artista E como a cabeça Já começa a criar Pensando no carnaval de Pastos Graças Graças Muitas graças Muito obrigado Pasto Muito obrigado Colômbia Muitas graças Muitas graças Obrigado.